Fala aí meus opressores! E saiu a tão esperada lista dos 50 maiores devedores do BNDES, promessa de campanha do então candidato e agora presidente da República Jair Bolsonaro. E nesse vídeo eu vou explicar por que o BNDES é o retrato do capitalismo que a esquerda deseja, criticar quando é oposição e executar quando é governo. Mas antes disso eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like e cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações. Assim o seu celular vai sempre te avisar quando eu postar um vídeo aqui. Assim vocês me ajudam e não perdem nenhum vídeo do canal. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social tem como função, como o próprio nome já diz, o desenvolvimento econômico e social de um país. Ele parte de uma corrente de pensamento onde o poder central dirige a sociedade, dirige a economia de um país. É um pensamento muito aclamado pelos nacionais desenvolvimentistas. Aí você tem como grande exemplo desse tipo de pensamento o Ciro Gomes. É um tipo de pensamento que prevê que o Estado regula o mercado, ele controla o mercado, ele vai dirigindo as ações do mercado conforme for melhor para a sociedade, conforme for melhor para o país. Já os liberais se opõem a essa ideia de nacional desenvolvimentismo. Eles não acreditam no dirigir o regime estatal, não acreditam que o Estado sabe o que é melhor para o mercado, sabe o que é melhor para a sociedade, eles acreditam que o próprio mercado se regula. O próprio mercado se controla através da mão invisível de Adam Smith. E aí é bom lembrar de outra diferença conceitual entre direita e esquerda sobre o que elas pregam, sobre o que elas buscam em primeiro lugar. Enquanto a esquerda vai buscar a igualdade em primeiro lugar, a direita sempre vai buscar a liberdade. E aí para ilustrar esse tipo de diferença de pensamento, vale sempre lembrar aquele discurso marcante da Margaret Thatcher, a dama de ferro, no parlamento britânico, quando ela foi confrontada por um político do Partido Trabalhista, sobre que a partir do governo dela a desigualdade social teria aumentado ali no Reino Unido, e a resposta dela foi épica, vai ser sempre eterna esse debate. Ela argumentou que para a esquerda não fazia diferença os pobres ficarem mais pobres, contanto que os ricos ficassem menos ricos. Já para ela, ela não se importava de para os pobres ficarem menos pobres, os ricos ficarem muito mais ricos. E aí para a esquerda não é muito desafiável, e que é que, durante os 11 anos, a gap entre os ricos e os ricos 10% e os ricos 10% em este país se abençou bastante. Como ela pode dizer, no final do seu capítulo de política britânica, que ela pode justificar muitas pessoas em uma Constituição como a minha, sendo relativamente muito pobres, muito menos bem-vindo, e muito menos bem-vindo do que ela foi em 1979. Surely, ela aceita. Isso não é um record que ela, ou qualquer ministro, pode ser proud. Sr. Speaker, todos os níveis de rendimento são melhor do que eles eram em 1979. Mas o que o Honorable Member está dizendo é que ele, por favor, os ricos são mais pobres, provided que os ricos são menos ricos. E aí você nunca vai criar o dinheiro para o melhor social serviço, como nós temos. E o que a política. Sim, ele gostaria de ter o pobre, provided que os ricos são menos ricos. Isso é a política política. Sim, ele não quis dizer que ele não quis dizer, mas ele fez. Eu vou dizer que o Honorable Gentleman. Eu estou extremamente agradecido. O Primeiro é claro que eu detesto cada um de suas políticas de doméstica, e eu nunca fiz. Eu acho que o Honorable Gentleman conhece que eu tenho o mesmo descoberto para as suas políticas socialistas que as pessoas de East Europe que têm experimentado. Eu acho que eu deveria ter o mesmo na cabeça do que eu disse que a lógica de essas políticas é que eles gostaram de ter o pobre. Once eles começaram a falar sobre o gap, eles gostaram de ter o gap que era que era. Down aqui. Não era. Não era. Mas era. So long as the gap is smaller, so long as the gap is smaller, they'd rather have the poor poorer. You do not create wealth and opportunity that way, you do not create a property-owning democracy that way. Ou seja, para ela não importa a diferença entre ricos e pobres contanto que o pobre seja menos pobre. E esse tipo de pensamento ele é corroborado quando a gente para para ver os países mais liberais do mundo com maior liberdade econômica, com maior IDH, são países em que a desigualdade social é grande. Mas a pobreza, ela é menor. O pobre tem mais acesso a uma vida digna, só não tem acesso ao luxo que os ricos têm. E vale lembrar que a desigualdade social é o sintoma de uma economia saudável, onde os empreendedores com boas ideias e bons resultados enriquecem. Isso é liberdade. O ser humano é diferente. O ser humano sempre vai ter resultados diferentes. E tendo resultados diferentes, ele vai ter situações de vida diferentes. E aí vale lembrar a frase de um outro político britânico, o Winston Churchill, que ele dizia que a desvantagem do capitalismo é a distribuição desigual das riquezas. E a vantagem do socialismo é a distribuição igual da miséria. E isso é o que a gente percebe quando a gente vê os países comunistas, onde todo mundo é igual, você atinge uma igualdade social, mas na miséria, na pobreza, na fome. E já na questão da igualdade, a gente pode até separar dois tipos de igualdade, onde esquerda e direita também se degradiam na guerra de narrativas. Enquanto a esquerda defende a igualdade de resultados, como eu já comentei, a direita defende a igualdade de oportunidades. E a gente até pode lembrar, a gente pode até ilustrar essa diferença entre direita e esquerda, num outro assunto que a sociedade também debate bastante, direita e esquerda se degradiam, que é a questão das cotas, questão das cotas raciais nas universidades públicas. Enquanto a direita defende o investimento maior no ensino básico, onde a desigualdade ali, no ponto de partida da criança, seja diminuída, para que todos tenham acesso às mesmas oportunidades lá em cima, a esquerda defende que o investimento seja maior no ensino superior, da maneira como é hoje, e aí você corrige um sintoma do problema, que é a desigualdade de oportunidades lá no ensino básico, lá em cima com cotas, você não ataca a doença de verdade, você ataca o sintoma lá em cima. Ou seja, a esquerda quer uma igualdade de resultados lá em cima, enquanto que a direita defende uma igualdade de oportunidades lá embaixo, para que, através da meritocracia, os melhores consigam chegar lá em cima. E a gente pode trazer esse mesmo argumento das cotas, da desigualdade de oportunidades, para o BNDES, que é uma verdadeira fábrica de campeões nacionais, onde os amigos do rei são beneficiados no mercado, com linhas de crédito especiais, com condições especiais, e onde só os amigos do rei podem aproveitar determinadas oportunidades que o mercado oferece. E aí você acaba criando determinadas oligarquias, em determinados setores da sociedade, setores da economia, onde os amigos do rei obtêm benefícios e quem não é amigo do rei não obtém benefícios. E essa que é a grande crítica que os liberais fazem ao BNDES. Então, sabendo que o BNDES contribui para a formação de oligarquias e contribui para o capitalismo de laço, onde os amigos do rei têm as melhores oportunidades, têm as melhores chances de se dar bem no mercado, você acaba criando ali um corporativismo estatal, e não um capitalismo de livre mercado como os liberais defendem. E é esse capitalismo de laços, esse capitalismo de compadrios, que a esquerda enxerga como capitalismo, onde na verdade não tem capitalismo nenhum nisso. E é por isso que eu falei que o BNDES é o retrato do capitalismo que a esquerda quer atacar, quer pegar um espantarão. Gente, esse aqui é o capitalismo. JBS sendo beneficiada pelo governo, a OE sendo beneficiada pelo governo, poucas empresas no setor, agências de regulação trabalhando para esses amigos do rei, criando burocracia, limitando a concorrência, criando reserva de mercado para os amiguinhos do governo. Esse aqui é o capitalismo, gente. Quando a gente, que é mais esclarecido, a gente consome mais materiais liberais, sabe que esse não tem nada de capitalismo. Isso não é o capitalismo, isso é um espantário que a esquerda cria para falar que é capitalismo, quando na verdade o capitalismo prega justamente o contrário disso. O capitalismo prega a livre concorrência onde a empresa grande pode falir a qualquer momento por várias empresas pequenas surgindo, pegando os clientes dela no mercado. O capitalismo de livre mercado prega a meritocracia, prega a falência em casos de incompetência e prega o sucesso em casos de competência. Mas eu também falei que o BNDES é um retrato do capitalismo que a esquerda também quer executar quando ela é a situação. porque a gente viu o BNDES sendo usado aí nos governos de Lula e Dilma justamente para formar esses oligopólios para ajudar os amigos do rei a obter benefícios no mercado e não só para isso, também para financiar ditaduras pelo mundo, mas aí já é questão que o PT sempre foi um partido totalitário que financiou ditaduras pelo mundo com o nosso dinheiro e gastou mais obras, por exemplo, em Angola do que no Nordeste. E isso é lamentável. E é sobre esse capitalismo de laços, essa formação de oligarquias que eu queria deixar uma dica de leitura para vocês. É esse livro aqui do Príncipe. Por que o Brasil é um país tão atrasado? Do Príncipe Luiz Felipe de Orleans Bragança. É um livro muito bom, eu estou acabando de ler, mas ele fala muito bem sobre essa questão, sobre como que esse capitalismo de laços é o capitalismo que a esquerda pega como um espantalho bate para falar essa aqui é o contrário da esquerda, quando na verdade a gente tem que colocar sempre no debate político o contrário da esquerda e o contrário também nesse capitalismo de laços que seria o capitalismo de livre mercado, que é o capitalismo que nós liberais e conservadores defendemos como solução para o Brasil que nos índices de liberdade econômica aparecem lá embaixo e consequentemente a gente não consegue gerar riqueza, a gente não consegue distribuir renda justamente porque a gente não consegue gerar riqueza. E aí eu lembro agora de uma frase muito famosa do Roberto Campos que diz que a esquerda é expert em balançar a árvore para cair os frutos mas a esquerda não sabe na verdade plantar essa árvore para dar os frutos. E dito isso eu peço para que vocês compartilhem esse vídeo nas redes sociais de vocês comentem aqui embaixo concordando ou discordando e dito isso até o próximo vídeo.